Foda, tens ganhá-lo sem nada. Foda. Foda. Meu, é o meu resultado. Ah! Estava com um score de merda e agora já estou com um score respeitável. Mas morri para um guarda e não meter o meu guarda. É justo. Isto é porco. Onda-se outra vez. É só a terceira lado. Olha, o gajo veio aqui e veio comê-lo. Toma! Ah, esta foi muito boa. Estas jogadas de mestre à mochuel são qualquer coisa. Olha, já estás. Já estás. Na varandinha. Olha o vroling. Ah, isto foi logo no início. Eu disse, olha as gajas atrás de ti. Não acabavam, meu. Estás embora, mano. Enquanto eles me aparecirem à frente, para quem é que eu tenho que me mexer? Ah. Estas jogadas. Estas jogadas. Estas jogadas. Estas jogadas.